Olá gente, eu sou o Mariano Carvalho, estou aqui no Sarau Delivery, vou dizer para vocês que preenchem o seu tempo com arte nessa quarentena. Os sete estrelas vai vigiar a cabeceira do rio E as lavadeiras vão entoar estes lamentos do rio Batendo o pano na pedra, lavando a sujeira e a alma no fio Seu desafio faz Para encher meu vazio Linho estendido traz Para a canção assobio Para a canção assobio Na voz de bravos canoeiros Que em preços cantam seus enredos Tentando expulsar O mal que lhe enche de medo E a sombra da devastação Possa espantar O sete estrelas vai vigiar a cabeceira do rio O sete estrelas vai vigiar a cabeceira do rio Batendo o pano na pedra Batendo o pano na pedra Lavando a sujeira e a alma no fio Seu desafio faz Para encher meu vazio Linho estendido traz Para a canção assobio Para a canção assobio Para a canção assobio Valeu pessoal no Sarau Delivery É arte no tempo do coronavírus